E aí galera do YouTube, vou compartilhar mais um vídeo com vocês aí dividir o meu conhecimento, o meu trabalho, do meu serviço da semana com vocês foi uma encomenda que eu acabei fazendo pro Donovan de Turiuba, São Paulo e já é a segunda encomenda que eu tô mandando pra ele e vou gravar um vídeo em homenagem pra ele aí, mostrar o trabalho dele direto no canal pro pessoal acompanhar acredito que seja um dos últimos vídeos ainda que eu vou fazer aqui no meu galpão esse pequeno aqui, eu acredito que próximos vídeos já vai ser no galpão novo, no pavilhão novo aonde que eu tô investindo, tentando melhorar pra adequar o meu trabalho, a minha demanda e vou deixar um recado também pra vocês sobre o meu curso de cutelaria vou compartilhar com vocês essa faca aqui ó se você tem vontade de fazer uma faca igual a essa, uma faca com cabo em chifre bovino frente latão, lâmina forjada com linha de têmpera, dorso mosqueado tem vontade de fazer uma bainha dessa? meu curso, o link tá aí embaixo, aí na descrição do vídeo um curso básico, que vai preparar do início ao fim você pra fazer uma faca, aonde que eu vou tá explicando como eu faço e como eu fiz essa faca, mostrando o vídeo na íntegra dela do início ao fim, montagem de cabo, aonde eu passo as ferramentas que eu uso que é, no caso, eu usei pra fazer essa faca aqui somente o esmiril e o rolinho artesanal, onde eu ensino a fazer uma morsa, furadeira de mão que é a minha furadeira que eu uso no dia a dia e uma esmirilhadeira, que é o que eu uso então, pessoal, toda essa faca foi feita só com essas ferramentas claro, e a foja, que tá ali do meu lado aonde que eu usei pra dar têmpera mas pode ser usada uma foja carvão pode ser usada uma gás, fica a critério da pessoa então, esse é o meu recado fica a dica aí, quem quiser entrar no curso só se inscrever, o link tá aí embaixo, valeu pessoal, essa faca aqui foi encomendada pelo Dona Vam ele encomendou uma mola de trem bruta da têmpera 30 centímetros, vou chegar mais perto aqui pra melhor vocês poderem ver, pra ficar melhor pra vocês verem ó, ela é bruta da foja só a partezinha do fio foi feita polida com acabamento ó, o dorso dela é polido, mosqueado ela é um pouquinho mais, ela deve ter uns 5mm.4, 5.5 nessa parte ele podia ir à frente lisa, sem bolinha cabo em chifre de servo inteiro com um detalhezinho aqui, não sei se na imagem pega aqui tem um detalhe metal amarelo pra combinar com o pomo que é com rosca aqui na parte de trás então, fica tudo fixo aqui, não tem como sair e um detalhe metal amarelo entre a transição entre a bolinha da faca pro cabo é um espaçador de metal amarelo que a gente chama né ó, sangradeira, dorso mosqueado que eu acho que já tinha falado 5 centímetros de largura aqui no 30 ó, deixa eu mostrar o outro lado também pra vocês terem uma noção como é que ela ficou, ó a faca fica muito linda mesmo ela fica uma faca bonita, a faca bruta da forja e elas por si, elas já são pretas não tem problema de escurecer então e outra faca que ele me encomendou pessoal, é um damasco de 25 centímetros, um leder acho que pega bem aí na imagem, ó esse é um damasco leder dorso de 5 milímetros, mosqueado com sangradeira 4.8, quase 5 nessa parte aqui frente em bolinha cabo madeira estabilizada verde esse cabo pessoal ele comprou com guarim e me mandou pra mim trabalhar então muitas pessoas acham que eu tenho em estoque madeira estabilizada eu não tenho por causa do valor eu não consigo ter elas em estoque ainda então o que eu faço eu passo pra pessoa o número do guarim madeiras a pessoa entra em contato combina com o guarim tudo e o guarim envia madeira pra mim fazer a faca ao longo do tempo que a pessoa encomenda até eu fazer a faca o cabo já chegou umas 3 ou 4 vezes porque eu demoro um certo tempo pra fazer a faca, ó o pomo também em damasco vamos ver se a câmera vai pegar bem, ó está pegando bem aí e com bolinha também então pessoal essa faca aqui vai o Dona Van de São Paulo mais um vídeo que eu vou compartilhar com vocês agradecer a todos os inscritos os likes aí os comentários pessoal muito obrigado aí dúvidas qualquer dúvida aí o meu telefone vai estar embaixo aí na descrição do vídeo também ah também outro recado aí sobre o curso de cotelaria porque pra fazer uma faca como essa daí você tem que iniciar na cotelaria também ah começar com as facas mais base cada temporada aí a cada ano aí melhorando mais pra chegar num damasco chegar numa faca de melhor qualidade então o meu curso tá vai tá o link fixado na primeira na primeira mensagem primeira mensagem aí já vai tá fixado ali o link ali no primeiro comentário vai tá fixado no primeiro comentário valeu pessoal tudo de bom pra vocês obrigado aí por todos os inscritos aí no canal tchau tchau tchau